Mesmo antes de ser vereador de Blumenau, Alexandre Caminha já trabalhava em prol da comunidade para orientar e auxiliar sobre os direitos e deveres dos consumidores no PROCON. E agora, exercendo o papel de parlamentar, já está estudando e planejando formas em que a telefonia móvel do município fique mais acessível. Ou seja, tenha sinal em mais locais, como aqui na Câmara de Vereadores, onde o sinal para celular é fraco. Começamos a tratar um assunto muito sério, que durante muito tempo na defesa do consumidor nós tratamos, que é a questão da telefonia móvel em Blumenau. É um projeto já antigo e hoje a gente consegue trazer o pessoal da equipe da TIM para fazer verificação de sinal efetivo aqui no prédio da Câmara. E a gente já começa a notar que realmente tem uma queda de qualidade. Esse é o início de um processo para uma mudança de legislação e que a gente possa efetivamente instalar novas antenas no futuro e ter sim um sinal de qualidade, que essa vai ser uma das minhas principais lutas. O técnico de medição de uma das operadoras instaladas na cidade foi chamado na Casa Legislativa para testar o nível de qualidade do sinal de telefonia móvel. Aqui eu estou analisando como está o nível de sinal, como o nível de sinal está chegando aqui para a gente, como se tem algum ruído, se tem alguma coisa atrapalhando, às vezes tem prédio, às vezes tem árvore. Isso atrapalha um pouco também o desempenho do nível de sinal. E aqui eu estou fazendo uma pequena análise para os engenheiros. O engenheiro vai analisar como está o nível de sinal aqui e vai mandar um técnico para ver se ou a torre está com o setor virado para outro lado, tentar mudar o setor para esse lado da Câmara, para ver se melhora o nível de sinal aqui para o espaço aqui. Nos últimos anos, o celular se tornou um amigo inseparável, pois além de ligações, o aparelho permite trabalhar com várias outras demandas. Talvez por essa necessidade é que precisam ser instaladas mais antenas. O problema é que nós temos poucas antenas instaladas no município. A nossa geografia é muito acentuada, então isso dificulta o acesso em alguns bairros, mas não dificulta no que diz respeito à cobrança. E é isso que a gente quer, ter sinal de qualidade porque é cobrado e a gente quer ter eficiência nesse serviço. Em alguns casos, inclusive, não é uma culpa exclusiva das operadoras. E aí venho e repito que nós temos que tratar da nossa legislação municipal, do próprio conselho de planejamento, para que a gente possa efetivar novas instalações de antenas. E aí o primeiro passo é a questão de medição. Posteriormente a isso, aí vamos trabalhar a questão do conselho do COPLAN e também a questão da legislação. De acordo com o parlamentar, os encaminhamentos para melhorar a situação serão feitos através da Câmara de Vereadores, com o objetivo de um sinal de qualidade para todos. Nós temos o bairro, por exemplo, da Velha, em especial, lá tem uma região que não pega nenhuma das operadoras. Nós fizemos um TAC onde uma das operadoras tem uma antena móvel, ela ficou de instalar a antena fixa e, infelizmente, em função da burocracia, não conseguiu instalar. Então a gente precisa desburocratizar isso de alguma forma, inclusive melhorar a questão técnica das legislações. E é esse que é o meu objetivo.